Pui, a gogola leva lá Ele chega sorrindo, é pura simpatia As viúvas não risada, é pura alegria Casada suspirão, ele é sedução Mas os maridos fogem por atenção É o conquistador do bairro, ele é um show As mulheres vibram, ele é puro amor Os homens temem, ele é terror O bairro inteiro sabe quem ele é, senhor No boteco da esquina, ele conta a piada Dança com as meninas, a noite é animada Com seu charme e jeito, ele conquista todos Menos os maridos, que querem ver longe É o conquistador do bairro, ele é um show As mulheres vibram, ele é puro amor Os homens temem, ele é terror O bairro inteiro sabe quem ele é, senhor Oh, 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 oh Amor, os homens temem, ele é terror O bairro inteiro sabe quem ele é, senhor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Oh, 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 oh